O PEC João Pinto tinha mais a mão, voltamos antes de começar o campeonato, está quase quase aí, já começa na próxima semana, mas na falta de assunto, temos os temas mais atuais do nosso clube, as eleições que estão aí, os três candidatos na corrida, 6 e 7 de junho e também vamos falar da lesão de Marcano, são assim os temas que destacamos, mas vamos começar pelas eleições que têm tido alguma conversa, quer nas redes sociais, quer na televisão, vamos começar com a carta que o nosso presidente enviou para os associados, resumida aqui na Bola Branca. No Futebol Clube do Porto, Pinto da Costa escreveu esta segunda-feira uma carta aos sócios do emblema azul e branco. Pinto da Costa, que é presidente do Futebol Clube do Porto desde 1982, ou seja, há 38 anos, está perto de terminar o seu 14º mandato e vai a votos para tentar o seu 15º. Numa carta enviada aos associados, Pinto da Costa promete mudanças na direção, continuar a ganhar com o Futebol Clube do Porto e a construção da Cidade do Futebol dos Dragões. Uma missiva, aqui resumida pelo jornalista Pedro Azevedo. Pinto da Costa lembra ter dedicado grande parte da sua vida ao Futebol Clube do Porto, mas garante que não é a olhar para o passado que se recandidata. Pinto da Costa diz que o que o moveu a avançar para mais um mandato é o futuro. O diagnóstico sobre o presente é duro, reconhece. O mundo está cada vez mais globalizado e incerto e a pandemia é só mais uma confirmação disso mesmo, refere. O universo do desporto não foge a essa regra, sublinha o presidente portista, acrescentando que a consequência mais importante tem sido o aumento das desigualdades entre os clubes dos campeonatos mais ricos da Europa e os restantes. Tal como aconteceu no momento da primeira candidatura, Pinto da Costa diz ter a consciência de que este é um momento que exige mudanças e está disponível para voltar a protagonizá-las. O presidente portista assume que quer continuar a ser um caso de estudo no panorama do futebol mundial e isso implica superar deficiências nos planos financeiro, organizacional e desportivo. Além disso, impõe-se renovar os órgãos dirigentes do clube, anuncia, assumindo que o objetivo será o mesmo de sempre, ganhar. No futebol, conquistar títulos em todas as épocas é a meta que se sobrepõe a todas as outras, sublinha. Incrementar a competitividade da equipa principal será sempre prioritário, sabendo-se que a atual fase impõe um rigor nas escolhas cada vez maior e em que as camadas jovens têm em deassumir um papel preponderante. Apesar de várias dificuldades, Pinto da Costa refere a propósito a capacidade para formar uma extraordinária geração de jogadores que alcançou o topo da Europa e que já começa a dar cartas ao mais alto nível. O presidente portista e candidato a mais um mandato acredita que o sucesso no presente e no futuro passa por muitos desses atletas, tendo a convicção de que se poderá fazer ainda mais e melhor quando entrar em funcionamento, durante o próximo mandato, a cidade do Futebol Clube do Porto, um conjunto de instalações de ponta que será muito mais do que um centro de treinos ou de estágio. As promessas de Pinto da Costa em carta enviada aos associados, Pinto da Costa que vai tentar o seu 15º mandato como presidente do Futebol Clube do Porto. Um bocado longo, mas prata, está feito, reconhece as debilidades financeiras, promete alterar a parte da direcção e a aposta está nos miúdos. É um bocado por aqui que se tem falado o futuro. É a capacidade de regeneração do presidente, acreditas nela? É difícil perceber o que é que aqui é discurso de campanha eleitoral e o que é que acredita nas boas intenções do presidente. Há aqui duas coisas que eu queria dizer, a primeira é inicialmente puxar, puxar dos galões, não é? Portanto, entende, já cá estou aqui há muito tempo, já vos dei muita coisa, não sei o quê, e eu sou a pessoa certa para dar a volta a isto. É isso, é óbvio que ele já nos deu muita coisa e a herança dele é pesada em termos de títulos e vai ser sempre pesada, vai ser um problema para substituí-lo, seja já ou seja mais à frente, eu acho que vai ser mais à frente, mas a herança pesada dele não é só em termos de títulos, que fazem sombra a qualquer dirigente do mundo, também é a herança pesada da gestão recente. E quanto a isso? Ele parece, nós já tínhamos falado sobre isso, até acho que eu tenho insistido nessa tecla que gostava que ele fizesse campanha, não é? E que tentasse aproximar o seu programa e as suas iniciativas, sobretudo a nova configuração da direcção aos anseios das pessoas, não é? As mesmas pessoas nos mesmos lugares iriam implicar que ele não, que não iam haver alterações nenhumas, não é? Por aí, parece que vai mudar a equipa, só soube falar do Vítor Bahia, não é? Mas, por aí, um bom sinal. Há outros sinais que são um bocadinho, são interessantes, mas também são comuns a todos os outros candidatos, não é? Que é a história da formação, que é a história de apostar nas instalações novas para a formação. Mas é bom sinal porquê, pá? É bom sinal o quê? O Vítor Bahia? Ou mudar? Mudar, mudar, mudar. Eu sei que o Vítor Bahia ia poder trazer algo de diferente ou de novo para ti. Quer dizer, ia perguntar o quê? É para dar... Não, não, podemos falar isso mais... Ah, exatamente, pronto. Há um som específico para isso, portanto. Ah, está bem. Então eu acabo já e já metes o som. É isso. Não, eu estava a dizer que há uma questão que também é outro tema mais à frente, que são as entrevistas que ouvimos dos outros candidatos. Algumas das propostas deles vão no sentido também de uma maior aposta na formação, de uma maior... nos miúdos, de melhores instalações para a formação e depois mais modalidades. Pronto, isso pelo menos o Pintercosta não me promete mais modalidades. Isso é um bocado estranho porque, sobretudo esta história da cidade do Porto, já não me recordo qual foi o termo que ele usou, é um investimento avultado que eu tenho a certeza que nós não estamos em condições de fazer a curto prazo, não é? E esse foi o principal motivo porque ele não o fez antes rompendo com uma promessa eleitoral que ele já tinha feito nas últimas eleições, pelo menos. Nomeadamente, a parte da academia, eu tenho a ideia que já veio nas outras eleições no programa dele. Portanto, podem prometer e ele também pode prometer, mas há certas coisas que não me parecem simples de cumprir, nomeadamente qualquer investimento maior que não seja no plantel, parece-me que vai ser um projeto sucessivamente adiado enquanto nós estivermos nesta luta ano-a-ano de lutar pelo campeonato ponto a ponto, não é? Como foi no ano passado, como foi há dois anos e como está a ser este ano. Muito bem, vou passar para o PIS antes de passarmos ao resto. Aqui as minhas preocupações nesta sequência de não ser o Pinta Costa, de ser outra pessoa, porque nós sempre estivemos habituados ao presidente, não é? Desde que nos conhecemos foi sempre o mesmo e é o nosso presidente. E como por isto, tu nunca viste outra realidade. E não te mete medo, do tipo, as novas candidaturas que apareceram, eu acho que só aparecem porque se calhar os verdadeiros candidatos, ou as pessoas que se calhar poderão mesmo substituir, não metem o pé neste momento. Acho que poderá haver até pessoas com uma capacidade e que tu olhas para elas, mas que neste momento não irão arriscar. Ou seja, as que aparecem, aparentemente, são fora do mundo de futebol. Quando digo fora do mundo de futebol, não digo fora do meio. Ou seja, de se mexer lá dentro. E esse facto não te assusta caso não continuasse o Pinta Costa, que eu acho que é uma possibilidade que não é posta em causa, mas, tipo, ir para pessoal que aparentemente está completamente fora. E isso mete-me medo. E a ti? É claro que todos nós temos o receio à mudança, não é? É uma das nossas características, seja em que situação for. E a mudança para já pode ser uma mudança na urna, não é? Mas também temos o Pinta Costa, não vai durar para sempre. Mas não achas que faltam nomes? É assim, o Prata falou que faltam os nomes que nós não sabemos do Presidente, mas nas outras listas, por acaso, acho que também ainda não há muitos nomes. Eu começo a saber alguns. Mas, tipo, aquelas... Falta ali o toque de um gajo do meio de futebol, digo eu. Sim, eu sei onde estás a chegar. Mas eu, por acaso, até o que eu tinha pensado dizer até para isso, nesta situação, até bem um bocadinho até contra. Porque muitos têm exigido até o Pinta Costa apareça mais, intervenha mais. E eu, por acaso, tenho uma ideia até um bocado contrária. Contrária, quer dizer, pelo menos acho natural de eu acabar por se afastar. Não sei muito, tem que ficar lá. Mas eu já o vejo quase como o Presidente Honorário, porque é respeitado, que é ali uma instituição dentro da própria instituição. Mas que já devia estar, de certa forma, salvaguardado ou defendido por uma estrutura que ele ainda por cima tinha o poder de ser ele a definir essa estrutura, quase criar os caminhos do próprio clube. E ele, para um bocadinho, já na sombra. O problema não é que nós, neste momento, estamos a exigir que ele apareça que vê a cara e que lute contra o povo e contra isso. E eu acho que nós não conseguimos substituir uma figura que nós tivemos, e se calhar só devemos ter no devido valor, se calhar quando ele saiu, não sei, também acho que não tinha bem essa noção, que é, por exemplo, o de um Mantero Henrique. Quase um gestor desportivo. Só que agora, se calhar, vendo o trajeto que ele está a fazer, que teve o poder para ir com o PSG e as ligações que ele tem e as contratações que ele podia ter feito, agora o que tens lá com esse futuro? E as que fez. E as que fez. Nemar e Mbappé, no mesmo mercado, é uma coisa impensável. E ele conseguiu. Tinha muito dinheiro para gastar, mas... Sim, mas quem é de figura agora, e tu agora o que é que tu vês? Na altura, se calhar tu nós, na altura, não tínhamos tanto essa noção, e se calhar agora temos mais. Era quase o braço direito do Pinto da Costa. E se ele tivesse continuado, nós já quase, digamos, quase como uma sucessão. Não sei. Mas tínhamos ali uma figura de esforço esportivo, que se calhar estava responsável pelas contratações, e era a cara de futebol, se calhar. Era isso, percebes? Tu, neste momento, quem é que tu tens lá? Não tens ninguém, não é? Mesmo para o futebol, e mesmo para todas essas situações em que tu és chamado a intervir, para lutar com o teu povo. É o que está na moda, e é aquilo que nós, muitas das vezes, nos sentimos um bocado, não sei, um bocado impotentes. Eu até, assim, eu sou daqueles que não condenam até a comunicação do Porto. Acho que até tem insistido muito, tem lutado muito contra o próprio sistema. Temos, é, sido calados pela justiça, que nos começou a parar com os e-mails e essas situações. E depois temos aquela situação do Pinto da Costa já não aparecer tanto. Mas estou também compreendendo, também tem tanta idade, eu não sei, eu não quero estar aqui a limitá-lo completamente. O problema é que parece que ele próprio não conseguiu criar a sua própria sucessão, digamos assim. E o Lámano acabou de dizer, pá, acho que não está em causa e ele ser eleito novamente. Assim, o que eu tenho ouvido, e pá, e infelizmente não tenho estado muito ligado a esta situação do Porto, não tenho tido tempo para acompanhar tudo e mais alguma coisa. O que é certo é que tenho visto, ou lido, muita insatisfação que faça ao que é atualmente. E eu não sei se não vai mostrar uma surpresa, não digo que não seja alguém da lista de ver a lista sem ganhar, mas não sei até quando não vai estar uma surpresa de se calhar ele ter a vantagem, se calhar não vai ser assim tão esmagadora perante as outras listas, principalmente a do Jardim do Rio. Mas que é, não vai ser assim tão esmagadora, percebes? E isso já vai ser, para mim já vai ser suprimente, se não for. E para mim já vai ser suprimente. Agora, claro que assusta a sucessão, assusta o estado atual do Porto, assusta muitas coisas, porque não vai ser fácil nos próximos tempos. Não vai ser fácil. Muito bem. Só para corroborar aí, acho que sim, acho que o que se perdeu aqui foi a questão do número 2, que é o João Pinto, não é? Claro, não é o nosso podcast. Mas foi isso, tipo, a idade foi passando e o número 2 forte que existia desapareceu. E isso pode ter trazido mais alguma vulnerabilidade. Portanto, aquela palavra que eu gosto de dizer. E tu não consegues, e tu neste momento atual, tu não consegues para dizer quem vai ser o sucessor. Percebes? Porque não consegues encontrar-me agora. Sim, é isso. Para mim, para mim, é AVB, Oliveira, desse género, que não vai meter aqui... Rui Moreira, que são os que estão ali no cheiro e que, aparentemente, têm mais condições. O próprio percurso do Pinto da Costa foi um percurso de clube, não é? Sim. Várias posições no clube até chegar ao futebol. Ele meteu isso na carta. Pronto, exatamente. E se calhar não é por acaso. Não apareceu neste resumo, mas na carta estava lá. Alguém com esse percurso já só é possível com um regresso, sei lá, do antero, que me parece pouco provável. Mas ele pode sempre apostar em alguém, incluindo-o nesta lista, não é? Sim. Porque o Rui Moreira vir, enquanto é Presidente da Câmara, não me parece... Sim, mas o Rui Moreira vai para o Conselho do Croquete, não vai para o... Mas ele podia, não é? Pelo visto, enquanto é Presidente da Câmara, acho que não podia sequer. Até porque o Rui Moreira até já se falou em tempos, na altura em que também andava aí a comitada desportiva, se não podia ser também quase oposição ao Pico da Costa. Portanto, é um bocadinho para aí. Não sei se ela está a provar a sucessão, mas... Eu dizia... Alguém pró-futebol. Perceber se a pessoa que ela vai escolher pró-futebol é ou não é uma pessoa com perfil para a sucessão. Aparentemente fala o que é o tal Vítor Bahia, mas lança lá o som. Está lá o Vítor Bahia. Já volta isso. A questão em relação ao Vítor Bahia também acrescentar um ponto só que me parece ser importante, porque mesmo eu considerando o prestígio, a mais-valia do Vítor Bahia, e considerando o património do clube, é preciso saber em que lugar e que funções é que se vai atribuir a Vítor Bahia. Ele para já diz que não sabe quais são as funções e que está à disposição de Pinto da Costa para toda e qualquer função. Ótimo. Ótimo. Quem tudo sabe ou só sabe uma coisa, a nada sabe de nada. Portanto, também não vou ser muito concreto ou conclusivo em relação a isso. Agrada-me ver um dos patrimónios, um valor incomensurável do Futebol Clube do Porto, como é o nome de Vítor Bahia. Mais comentários não farei na medida em que não sei qual é o lugar que o Vítor Bahia vai ocupar. Em função sempre, o Vítor Bahia pode ser mais um, como pode ser um excelente colaborador e trazer mais-valia através da sua experiência, da sua competência. Creio que até se terá preparado durante estes anos todos para ocupar uma função dentro da estrutura do Futebol Clube do Porto. Mas sem saber exatamente qual é o lugar que o Vítor Bahia vai ocupar e o lugar que o Presidente lhe irá conferir, eu não posso alongar-me, nem devo fazê-lo, muito mais do que isto, porque acho que não devo fazê-lo, não só porque estão em campanha, há três listas, estão todos em campanha, e portanto eu não vou alongar-me muito mais em relação àquilo que foi a sua pergunta. Penso ter objetivamente respondido àquilo que é o meu pensamento neste momento. Pronto, aqui o som foi tirado de António Oliveira, no programa da RTP. Fiquei eu sem perceber o que é que ele queria relativamente ao Vítor Bahia, se ele ficaria contente se ele for o tal número 2, ou seja, um homem ligado ao futebol que agora começou a inteirar-se e a mexer-se muito bem a nível nacional, com a federação, e tem muitos contactos internacionais também, ou se será apenas um colaborador. Fiquei sem saber o que é que ele vai ser, como o Oliveira, fiquei sem saber qual a opinião do Oliveira sobre cada uma destas situações. E de tua também fiquei com dúvidas, Prata. Também ires no mesmo dia a pasão. Então, qual é a tua opinião? Para onde é que és o Bahia? Eles aqui não dizem, mas o que se fala é exatamente que a função dele vai estar, é uma vice-presidência ligada ao futebol. E então como é que vês isso, se for assim? Não sei. Esta posição não existe, não é? Ou se existe, quem lá está num... É quase... Eu não sei se um dos vice-presidentes tem esse ploro. Não sei se é o Reinaldo, se... Mas... Desculpa? Então não existe. É isso, não sei. Existe e não existe. Mas quem nós queremos saber é quem vai ser o novo Luís Gonçalves. Talvez com mais poder, não é? O novo? O novo. Estou a dizer, o tal número 2 a aparecer. Mas o Luís Gonçalves... Ah, lá está. O Luís Gonçalves pode manter-se, não é? Não é necessário, não é um cargo de... De ir à eleição, não é? É um cargo... Sim, mas não sabemos o tal que é o intermédio entre ele e o Presidente e porque achamos que ele não é esse o número 2, não é? Nós amanhã vamos... Em princípio amanhã quando acontecer isto vai ser o dia em que vai ser... Em que supostamente é o último dia para saírem as listas, não é? Portanto, fazendo o Bahia... Não sei, não sei, não faço ideia. Por acaso, eu não gosto muito de fazer estas comparações e é sempre um bocado estranho. Mas faz-me lembrar um bocado o... Durante muito tempo nós não... E se calhar ainda hoje não sabemos muito bem o que faz o Rui Costa no Benfica. E eu gostava que ele não fosse isso. Por exemplo, só para dar um exemplo negativo... Sim, ele teve os primeiros anos muito complicados lá no Benfica. Pois, mas mesmo agora, mesmo agora o que é que ele faz? É administradora da FAB e não sei o que é isso. Ele na altura é o que não dá a cara. Eu acho que nem sei se já vai ir para o banco. Mas supostamente era ele que contratava o treinador... Era mais que o túnel, acho eu. Era especialista também. E o Vieira veio o público dizer... A partir de agora o Rui Costa encosta. E ficou escondido lá no gabinete. E ele agora se opressa nos túneis a mandar aqueles recados aos árbitros e pouco mais. É isso que me estás a dizer. E quando faz o Luco também. Também muito forte aí. Enquanto o Luco aí já estava ligado. Mas agora ultimamente apareceu que o Té Couto de Soares Ias... Sim, sim, sim. O que é dizeres, bom... Sem amarelos. Portanto. Mas é mais amarelo. Mas reparem que o perfil... É isso, mas o perfil até um bocado não é bem semelhante. Mas porque a personalidade também conta muito nestas coisas. Mas é uma ex-lenda do clube que entra no clube por ser uma lenda. Deixa-me só dizer-te uma coisa. O Oliveira disse lá uma coisa que não está aqui no som e que foi... Que não percebe porque é que ele saiu. E volta agora. Ou seja, de facto, se ele tivesse mais atividade estes 10 anos no clube, se calhar poderia ser mais interessante. Pronto, ele chegou a estar no cargo que agora está o Bivota, não é? Que é aquela relação externa, desrepresentação e não sei o quê. E foi desse lugar que ele foi afastado, supostamente. Afastado ou foi por iniciativa... Sim, ok. Ele volta e foi por iniciativa própria, mas também é ex. Tens razão. Também já ouvi as duas coisas, mas normalmente... Enfim, dá para fazer todas as teorias, não é? Mas é... Mas é... Opa! Não sei. Não sei. É difícil. Por exemplo, para mim o perfil anterior é um perfil interessante. Que é o perfil que era o Pinto na altura em que era chefe do departamento de futebol. Um gajo que percebe muito da poda. E que, mas que também do futebol em si, que está no meio, mas que também dá a perninha na negociação, na política isso, do futebol. Faltava-lhe a comunicação. Faz tudo. Faltava-lhe a comunicação. Ao antero sim, mas ao Pinto não. Pronto, no fundo era um Pinto de 1982, oh caraca, era isso que precisávamos, não é? E aí é difícil entrar nesse perfil e claramente o Bahia não entra. Mas quem entra, não é? É complicado, é complicado. Podemos ter que... O Pedro Antero lembra-me daquele telefonema que veio à baila, veio ao público, que funcionou ao Pinto da Costa, aconteceu aquela capa do Deco. A puxar o saco. Sim. A puxar o saco. Presidente, presidente, está demais. Você é. Opa! Você é demais. Mas nós também, mas isso também, nós outro dia fizemos um episódio a reagir à entrevista dele, também foi o episódio todo a puxar o saco. Portanto... Eu veia naquele programa, andámos hoje também a puxar o saco um ao outro, que havia daí o convite também. Já mas na mesma equipe, o presidente. Então... Mas eu já ouvi muito falar da posição do Antero na altura em que saiu. E que, pronto, e depois há aquelas porcarias todas, daquelas teorias. Não, ele foi afastado porque o filho veio lá, eu não sei o que é, começou a mandar, pronto, essas merdas todas. Mas o que eu sabia na altura, e julgo que é que é verdade, é que o Antero estava com tudo. Era mesmo o número dois. Estava com tudo. Até o museu, que era a menina dos olhos do presidente na altura, estava com o Antero, também. Portanto, depois na altura ele saiu porque, eventualmente, nós depois, em vez de estarmos a alimentar teorias da conspiração, ele saiu em conflito e não sei o quê. Mas, opá, a posição para onde ele foi depois, se calhar, diz porque é que ele saiu, não é? Porque ele foi para um cargo incrível, não é? Um dos cargos mais... melhores cargos no futebol na altura, não é? Para estar a gerir aquela dinheirama toda do shake do Paris Saint-Germain. Portanto, opá, era isso que nós perdemos essa oportunidade, porque, entretanto, surgiu a oportunidade para o Antero sair, não é? Se calhar o presidente estava a pensar nele, para uma sucessão mais... Agora já estou aqui a entrar em alta especulação. Para uma sucessão mais ao gosto dele, que é o tipo que faz o percurso ascendente na estrutura do Porto e depois, entretanto, sucede naturalmente. E se perdemos essa oportunidade com o Antero, quando ele saiu, opá, agora já não é preciso, vai ter que improvisar. E não sei se é num mandato que se vai criar essa figura, opá, mas pelo menos tentar, digo eu. Muito bem. Piso, quero ouvir a tua opinião. E então querias falar há bocado sobre o Bahia. Qual é a tua opinião? Esta contratação. Diz-me pouco, quer dizer, diz muito em termos de nome e por aquilo que representou até para a nossa geração, enquanto jogador. Mas enquanto, no período em que esteve lá a subir o cargo que exerceu, e durante todo este período de 10 anos, olho para ele e não o vejo assim como uma grande, não sei, contratação, ou algo que nós possamos esperar muito dele, percebes? Portanto, em termos de influência, sei lá, nestas organizações ou nas contratações, não acho assim como um perfil para ter esse grau de influência. É claro que aquilo que tu referis, se ele tem estado na Federação, ou se ajuda a seleção, isso aí, claro, dá-lhe muitos conhecimentos. Agora, daí até ter influência de intervir nos meandros do futebol, percebes? Para que consiga tirarmos algo ou proveito disso. Não sei até que ponto lá está. É uma questão de personalidade. E não o estou a ver, a tirar partido desses conhecimentos ou dessa influência que eu tenho para termos proveito, percebes? Para nós. Não parece um chamado artista, percebes? Há uns que são artistas e nós olhamos pelo perfil dele, o Luiz, não dá ponto a ser nó para estar a fazer isto, é porque é para ser beneficiado nesta coisa. O Luiz não, o Luiz parece um porreiraço, percebes? Parece daqueles lugares boas ou onda e que façam por toda a gente. É um bocado isso. Olha, se for mais para isso, para receber as pessoas, para dar-lhe-se bem com toda a gente. Agora, a partir daí, do teu relacional, conseguiste tirar proveito para ti próprio? Não estou a ver com esse perfil, mas... O Oliveira, o Oliveira dá-lhe um cheirinho também. Acho que até se já estive a formar para isto e tal. Mas, sabendo, eu olho para o Oliveira, não é? Eu olho para o Oliveira. Se nós olhamos para o Oliveira, não é? Quer dizer, olha o cara disto. Uh, este é fio. Uh, este, cuidado. Que rato. Eu quero... O Bahia não parece isso. Não parece. Há um gajo, por tudo aquilo que significa, estiloso e tudo. Não preciso... O Pinta Costa disse que o gajo era só gajo. Mas, pá, o time de tudo de bom. Tudo de bom. Agora, para uma direcção, pá, compreendo que o Pinta Costa, ao contratá-lo, ao metê-lo na lista, seja para também, lá está, não é? Quer dizer, olha, queres reunir-se, está aqui junto aqui do pessoal que diz o Miguel Porto. Agora, se vamos tirar muito, se tivesse uma mais-valia para estes próximos quatro anos ou para a direcção, pá, não se metem as minhas dúvidas, claro, metem muitas reservas sobre isso. Muito bem. Parece que vamos ver amanhã, quando eles anunciarem a lista e a posição, o que é que se pensa bem. Mas dá a ideia que se for mesmo para vice-presidente para a área de futebol, que vai ser ali um gajo, que vai ser um gajo para apresentar agora, não é? Mas que depois vai estar esvaziado de funções. É isso que eu temo que aconteça. E, portanto, vai ser só um tronfo eleitoral. É o que me passa pela cabeça agora, não é? Mas, enfim, vamos lá, temos que... Sabes quem é que dá um bom estudo esportivo? Acho eu, acho que dá um bom estudo esportivo aqui para o Porto e até para esta direcção. Pode ser o grande estudo para o Pinter Costa. E não me estou a lembrar disto agora. Já na altura, numa das entrevistas, ele disse que nem se via até como na mesma função até ao final da carreira, que já passou por várias funções e que podia até eventualmente exercer essa função de estudo esportivo, ou fazer parte da direcção. Quem é que gostou de falar? Pode ver. Ah, bom. O Sérgio Conceição é daquele gajo que também olho e tipo, olha este gajo também. Esse gajo também estou a ser influenciado, porque ele conseguiu falar com o Ciniza, Amel Obiti, com o Manchini, o selecionador, estás a ver? E dá para ver, mas tem uns contactos de trans. Ele próprio já foi... Aliás, ele começa, quando acaba a carreira de jogador, ele passa para gestor esportivo. Com o Fernando Santos no Paloc. E ele era gestor esportivo. E ele numa das entrevistas, não sei se foi no Porto em Casa ou outro género, ele pode me dizer, não quero dizer que vai ser sempre treinador, porque até gostou daquela parte da gestão esportiva. Mas olha que ele, pá, vejo, porque é outro, aí sim vejo um gajo, pá, artista, percebes? Um gajo que é capaz de influenciar um jogador do futebol, de tentar motivá-lo. Anda para a quinta ou aqui vai ser o maior, vai ser o rei, não sei quem, não sei o maior. Percebes? Diferente. Mas para já deixa estar com o treinador. Não quero meter já os fatios. Fica à nossa. Ele próprio deve ter outras ambições como treinador. Nomeadamente... Sim, não quero ser tudo aí. Pois é isso. Ele tem potencial para, pelo menos, os resultados no Porto, não é? Se faz campeão agora, como nós queremos. Mas não sei até que ponto ele tem tanta essa ambição, pá. Eu, por mim, eu acho que se ele se sentisse bem como treinador do Porto e não acredito que esteja 100% bem, não é? Por tudo aquilo que já se passou, não é? Seja pelos adeptos, seja pela própria direção, ou seja, porque ele também tem um ego enorme e, se calhar, que eras fez à maneira dele e por todas essas razões. Mas se ele desce em todas as condições, se ele se sentisse bem, olha, não sei se não teríamos treinador para o Narendrante de muito tempo. Por exemplo, olha, um dos candidatos criticou o Vilas Boas. O Nuno Lobo criticou o Vilas Boas, do género, ah, bom dia, um artista, acredito que ele estava aqui na cadeira de sonho e passava um ano, sei eu. E ele, como quer dizer, que ele não era uma dessas pessoas. Mas eu entendo o Vilas Boas. Atenção, percebes? Na altura fiquei muito chateado com o Mourinho, quando ele saiu em 2004. Aí, pá, fiquei aí. Mas depois, não sei se é também pela maturidade que nós vamos ganhando. Aí temos que perceber que uma pessoa, por muito que goste do clube, tendo uma certa ambição. Isto está por ser muito limitado, não é? O Porto, o Portugal, está por ser um bocado limitado. Há alguns que querem alergar os seus horizontes, outras pessoas querem. Não vais ficar chateado quando o Conceição for embora com dois títulos em três anos? Não, não fico chateado, mas não me acredito que ele, se calhar vá. Se calhar vai, não é por querer outros voos. Se calhar vai porque acha que, se calhar, o período dele chegou ao fim e que já está, o Pesceiro está chutado. Eu sou dos que, isso é uma conversa para outra altura, mas eu sou dos que acha que ele sai de qualquer das maneiras, quer ganha, quer perca. Aí, já dissemos isso no mundo. Sim, mas o mais provável é sair se ganhar, porque, pá, tem muito mais mercado. Ah, isso também. Já tinha mercado, já tinha mercado quando foi campeão, e, portanto. Sim, já falamos disso na outra altura, da cena da forma, um bocado gasta, ou, até tem sido, bem, é muito intenso, é muito intenso, e, portanto, acho que sim. Ora, vamos falar um bocadinho dos outros dois candidatos. Rigo uma breve nota do, também no programa da RTP, vou só meter o som. O Gilberto faz um retato rápido deles, numa pergunta para o António Oliveira. As palavras de José Fernando Rio, que diz que a grandeza do futebol como do Porto pode estar em causa, tendo em conta a situação financeira do clube, ele aponta para uma redução dos vencimentos da SAD. Por outro lado, o Nuno Lobo diz que o Porto tem falta de jogadores com o carisma, com a mística de Jorge Costa, de Fernando Couto ou de Paulinho Santos. Pronto, ele resumiu aqui duas das características que também, do que se ouviu deles, me pareceram mais sintomáticas. A crítica do Rio na questão financeira acentuou um bocado a sua crítica geral nesta parte, de estarmos ali num barco sem saída. A parte do Nuno Lobo, muito mais coração, muito mais amor ao clube e foram estas duas situadas que eu ouvi. Piso, o que é que houve isto? O que é que gostaste de um? O que é que não gostaste de um e de outro? Quer dizer, alguma opinião formada? É como se estava a dizer, infelizmente não estou ainda totalmente habilitado para falar tanto de um como de outro, mas as primeiras impressões que me deixaram daquilo que eu ouvi, daquilo que li também, mas principalmente daquilo que vi. Percebes? Porque umas coisas é que tu lês e nem sabes aquilo que está a transmitir. E do José Fernando Rio, o que tanto me pareceu muitas vezes, há uma voz do dono quase, como se costuma dizer. Há um yes man, quando te vires no porto canal, ok, está ali só para dizer que sim. E os mesmos comentários que eu tenho nas redes sociais, quando perante resultados negativos ia buscar argumentos, sempre a falar de árbitros, por exemplo, ou sempre a buscar fatores externos para justificar os insucessos. Às vezes a pecar por excesso, mesmo nessas... e era fortemente criticado. E aquilo que eu estou a ver, até pelo discurso que ele está a ter, e até pela postura, e aí é por isso que eu estou a falar muito mais ao vê-lo, percebes, e ao ouvi-lo. E está-me a surpreender pelo positivo, sou-te sincero, porque está a conseguir contra-argumentar, perante estas acusações que eu acabei de referir, e acho que está-se a defender bem. Está a criticar a atual direção sem cair, se calhar, na ingratidão, porque é muito complicado, porque eu acho que para qualquer portista, não é? Para-se a criticar fortemente o Pinto da Costa, perante tudo aquilo que ele já deu, não é? Eu sei que nós não podemos, se calhar, desculpar o presente com o passado, sou-te pena estar a encerrar o clube no futuro. Mas o fato é que ele está a criticar o Pinto da Costa, mas com factos, com aquilo que toda a gente consegue ver, sem esquecer ou sem quase agradecer por tudo aquilo que o Pinto da Costa tem feito. Portanto, não está a ser um ataque feroz, percebes, está a ser um ataque, não sei se coerente é a palavra certa, mas pelo menos válido, com factos, e acho que aí não está a cair no exagero, ou lá está, naquela palavra do ingratidão. E está-me a surpreender pela positiva, e as pessoas que se começam a ouvir que vão fazer parte da direção, já me parecem pessoas, se calhar, com alguma bagagem até na condução, de certas, e estou a falar aqui mais no ramo empresarial, porque isso pode ser um dos problemas do José Fernando Rio, não é? E a experiência em termos de futebol, zero, acho eu, não penso bem o passado dele, mas parece-me zero, não é? Mas também como eu defendo cada vez mais os clubes, são empresas, e o que tens de mexer é numa empresarial, e valorizar os ativos, e tudo isso que gravita à volta de futebol, é claro que os resultados são importantíssimos, passam também para aí. Agora, do outro, eu continuo sempre a perceber muito bem, eu sei que há essa teoria de ter surgido esta lista para dividir votos, de certa forma ajudar o Pinto Acosta, ainda não ouvi, parece que não lês as 250 propostas, pá, porque quando ouvi 250, o que acontece logo? Esquece, não vou ler. É quase como é que quando recebes aquelas, eu tenho um trabalho, quando recebo as novas diretrizes, vejo 40 páginas e digo, ok, aqui vou quando tiver mais tempo leio, e fica ali no, e fica ali de lado. A pessoa tem de ser um bocadinho mais objetiva e sintética, e o que tens com 250 propostas, não sei o que é que tens a espera que alguém valer aquilo todo, e aí hoje não, mas surpreendente é quando eu meto para vice-presidente uma pessoa que é mais conhecida por ser o advogado no super, percebes? Não sei, não sei, não sei, não sei o que é que é que é de pensar desta candidatura, talvez amanhã quando surgirem os nomes, também se faça mais luz sobre a lista, mas não, essa é que me parece, se calhar, a menos, não sei, sólida para atacar o que é que seja, são estas as minhas visões, por já das duas listas concorrentes ao Pinto Acosta. E tu Prata, como é que viste? O que é que ouviste? O que é que veste? Não, não li, não li, mas pronto, já que faltam menos de duas semanas para as eleições, não é? Já o facto das listas só saírem amanhã, a menos de duas semanas, ou a uma semana e meia das eleições, é um bocado estranho. Acho que a primeira coisa que as listas deviam apresentar eram as pessoas, porque, desculpa, o programa e as pessoas, não é? Quase em simultâneo, acho que era, da ideia que isto foi feito assim, um bocado em cima do joelho. O próprio Bahia, quando falou com a imprensa, não sabia que ia entrar na lista, mas não sabia para que cargo, não é? O que já disse é um bocado estranho. Mas, opa, uma coisa que me causa perplexão é que o papel do canal do clube e da comunicação do clube nestas eleições, aparentemente não há nada para ninguém. nem o Pinta Costa tem um site, portanto, o princípio vai ser por ali. Portanto, ele próprio não estava a sufrir do canal do clube. Os outros dois não foram convidados, segundo o sei, para irem ao clube, pelo menos apresentarem ao que vinham. Portanto, eu recorri à nossa concorrência. Fui a ver as entrevistas dos dois candidatos no Cavani. Pronto, é um bocado limitado o formato, mas eles até põem ali alguma malta nas redes sociais a fazer perguntas. Mas, opa, já dá para ter uma ideia e o perfil que tracei dos dois, sobretudo o do Lobo, é muito fácil de traçar. É um adepto, não é? É um adepto que resolve o candidatar-se. Um adepto no sentido com todas as vantagens e que é mais a parte da paixão e com os defeitos, que é a aparente pouca preparação. Essa é a ideia com que estou agora. Ou seja, pá, ele quer muito, mas queremos todos, não é? Mas não sei até que ponto é para ser... Parece estar preparado para isto. A ideia que tenho é com que fico, com que fui lendo e não li as entrevistas completas, li só as gordas e ouvi agora a entrevista no podcast. O José Fernando de Rio parece mais preparado, mas ainda não afastou da minha cabeça aquela ideia de que ele está a preparar terreno para alguém daqui a quatro anos. Não consigo tirar isso da minha cabeça. Pá, não percebo... Porque... E não pode ser para ele? Para ele próprio? Sim. É porque lá dá. Os tais nomes que eu disse que não apareceram porque está lá o Pinta Gosta, vão aparecer numa determinada altura. E nessa altura ele já tem currículo para concorrer com esses. Sim, foi assim que... Acaba aqui a comparação, mas foi assim que o Bruno Carvalho fez. Quando apareceu, quem é este gajo? Mas depois nas eleições seguintes já era o gajo que tinha candidatado a última vez. E isso correu bem para ele porque perdeu por pouco, mas... Foi à terceira, não é, que ele conseguiu. Mas a questão... É possível que seja para ele. Não duvido. Mas a ideia que eu tenho dele é, pá, é um gajo pelo menos ao nível da... Pá, é um gajo de trato que tem este traquejo também da televisão. Ele, por acaso, disse nessa entrevista que eu ouvi ao podcast que... Que ele já estava no Porto Canal antes do Porto entrar no clube. E eu lembro-me disso. Ele estava lá com o Serrão naquele programa maluco que eles tinham, de ter dois gajos de cada clube a discutir à segunda-feira. O que se passou no fim de semana era ele e o Serrão pelo Porto e depois tinham os outros gajos. Pá, aquilo era uma malta toda bastante engraçada, aquilo que estavam nos programas gires, mas eram dos malucos. Aquilo, a certa altura, eram seis gajos a falar-nos em cima dos outros. Era o BFG Sporting também, os outros? Acho que era o Braga e o BFG. Dois gajos do Porto... Não, não, não. Dois gajos do Porto, dois gajos do BFG e dois gajos do Sporting. Já não me lembro quem era o moderador, mas isso é um programa de há muito tempo, do Porto Canal. E ele já lá estava. Eu lembro-me dele lá. E, portanto, quando o Porto entrou, ele foi dos poucos que ficou, como comentador, mas... E aí, pá, tudo bem, ele defende que era um bocado, parece um bocado de S-Man, porque estava ali a fazer o seu papel. E isso eu compreendo. Mas é um perfil contra o qual ele tem de lutar, para nos tirar essa ideia da cabeça, de que ele estava lá e que agora lembrou-se. Ópá, contra as propostas, o que eu percebo é tudo o que um gajo vai ouvindo por aí, não é? São as coisas mais normais. Até o próprio Pinto gosta de estar com essas propostas, algumas dessas propostas, não é? É tentar ir pela formação, para poupar uns trocos, para equipas mais baratas, para baixar o nível salarial por aí. Tentar arranjar mais modalidades, para atrair mais gente, para rodear o clube. Tentar arranjar melhores condições para a academia. E depois há a medida que é mais dedicada à atual direcção, que é a história dos salários da SAD, da administração, não é? Os salários altos. Opa, são tudo coisas que parecem normais aparecerem nisto. Portanto, se calhar vamos fazer uma melhor avaliação agora com os nomes. Nós já vamos sabendo alguns, até por conhecimentos nossos, mas vamos ver os outros. E se calhar aí é que vamos ver mesmo se isto é sério ou não. Mas tu, pá, há uma coisa que, eu não sei, mas sim. Se nós analisássemos isto friamente, friamente, há aquilo que tem sido a gestão do Porto. Esquecendo, se calhar, essa questão da gratidão, ou porque, pronto, o Pinto gosta de dizer-nos muita coisa, não é? Nós que até nem temos bem a noção disso, porque crescemos com o Porto a ganhar sem saber o que era no passado, não é? O zero que nós éramos, não é? É a pouca expressão que nós tínhamos. Quando nós fomos a ganhar, nós viemos o presente, só agora é que nós temos noção daquilo que era o passado. E era muito fraco, não é? O que foi é só o mesmo que na escada do Pinto da Costa. Mas se não se esquecêssemos disso, o Pinto da Costa já mais ganharia estas eleições? Digo eu. Pá, digo eu. Analisando isto friamente. Sim, se fosse só o último mandato era impossível. Os últimos dois que fizeres. Os últimos dois, nem que fosse os últimos dois. Porque tu tens erros aqui. Aquilo que nós apontamos como as contas miseráveis, por exemplo, não foi feito nada. Tu não podes, tu olhas para aquilo, nós que já falámos isto em vários episódios, tu não vês nada alterado. Nem a questão da folha salarial, que o Fernando Gomes já disse isso, sempre que vem para apresentar as contas, já refere isso consecutivamente. Diz que temos que baixar, temos que baixar. E não vês, rigorosamente, nada. Nem na questão da administração, dos administradores, nem na questão dos jogadores. E quando tu vês, jogadores como o Casillas, o Copa e o Maxi, os jogadores que, sabes, vieram para aqui com uma grande folha salarial. Que, entretanto, renovaram os contratos, portanto, já não justificava que tivessem ganhado assim tanto. Mas foram contratados pelo Anteiro. Mas tu mesmo assim olhas e vês a maior folha salarial da nossa liga? Tu não vês nada que foi feito. Olhas para o centro de estágio, já disse isto várias vezes, aquilo é horrível. Tu vês 50 meninos a treinar num campo de futebol. Tens vários escalões a treinar. Não tens condições nenhumas de que eu sinto de estágio ou a largas. Tu vês aquilo de lapidar do património. Mas é consecutivamente. Mas consecutivamente. E num mês, a não ser, não se faz rigorosamente nada. E depois é outra coisa. Nós adeptos, o que é que nós queremos? Se ganhasses, se tu ganhas, quero lá saber das contas. Quero lá saber, é o normal, quero lá saber das contas. Quero a ganhar. Mas essa é toda a estratégia de gestão de contas nos últimos anos. Mas é toda a estratégia. Acho que foi o Lobo. O Lobo, acho que foi o Lobo que disse. Nos últimos 25 competições, por acaso não fui confirmar, devia ter ido. Mas nas últimas 25 competições, vêm as duas. Percebes? Nos últimos 25 que trocaram os nacionais, vêm as duas. Esse é o drama. Porque tu tens um modelo. O modelo que foi testado nos últimos 10 anos é um modelo que é muito assente na perspectiva do ciclo da vitória. E o ciclo da vitória vai permitindo que tu vás mitigando os erros, as loucuras financeiras que tu vás fazendo. É isso. Basta não ganhar para um, dois anos seguidos para tudo ir ao ar. E vai acontecer, se o Benfica, se lhe acontecer o Benfica estas coisas, mesmo com os 120 milhões de euros, de anos, e não sei o que é que vieram agora e os outros todos que vieram antes, eles, tanto três anos sem ganhar, vão tenir outra vez, vão tenir como nós, porque têm um modelo semelhante ao nosso. A questão que tem que se fazer é quebrar esse ciclo. E isso é difícil. Isso é difícil e não sei, porque nós nos últimos anos o que é que aconteceu? Havia sempre uma perspectiva, nomeadamente esses investimentos do Casilhas e do Maxi, que tu falas, havia a perspectiva que nós tínhamos que investir na equipa para evitar cairmos em ciclos de ausência de vitórias. Portanto, a ideia é investir cada vez mais na equipa, cada vez mais na equipa porque com o objetivo de, opa, somos campeões, vamos às Champions, conseguimos vender melhores jogadores, não sei o que é. Só que nós tivemos aqui um ciclo em que se calhar ter as melhores equipas nos chegavam. Claro. E porque houve outras coisas, houve, enfim, já sabemos o suficiente sobre isso. E a perspectiva é que esse ciclo não passou e poderá manter-se por mais uns tempos. E temos, por exemplo, ainda nos dias recentes, temos mais uns sinais disso, que é esta história da purga ou proença. A questão que se vai discutir agora, muito nos próximos tempos, que esta história dos direitos televisivos pode levar uma volta com estas lutas, com a Altice e com a Noz, agora que também está a fazer uma posição de força ao sair da Liga, mas provavelmente é para ter uma posição negocial. Não sabemos até que ponto estas movimentações da Noz têm a ver com a relação deles com o Benfica. Portanto, este é o clima em que o próximo presidente do Porto se vai mover. Ou seja, vai-se mover num clima em que, mesmo que esqueça tudo o que prometeu e invista tudo na equipa, está num ambiente em que pode agravar a situação não ganhando títulos. E é essa consciência que se tem que ter agora e, se calhar, tentar ir mudando de direção para nós não estarmos tão dependentes desse ciclo vicioso cada vez mais. Nós precisamos de investir cada vez mais na equipa para os títulos, no fundo, o sistema que temos é que os títulos são cada vez mais caros e, à medida que isso vai acontecendo, vamos delapidando, vamos nos pondo cada vez mais ao... Eu não sei se todos os candidatos falam nisso e também não quero alongar muito, porque também já estamos aqui a esticar a corda, em termos de tempo. Mas quando as títulos dizem, vamos apostar na formação, vamos apostar na formação, vamos apostar na formação, uma das características que têm sido feitas, ou seja, que eu até acho um bocado injusta, principalmente este ano, porque ele tem apostado muito nos homens, porque também não tem outros, tem de jogar, tem de jogar com os baróis, até o Vítor Ferreira entrou contra o Benfica, tem apostado mais. Não acredito que o Diogo Leite vai entrar ao lugar do Marcano, mas ele tem apostado mais. Já lá vamos. Mas a questão é, se eles estão todos a falar na formação, se eles estão a falar do treinador que querem apostar nessa formação, e quando ouçam estas teorias, vamos apostar na formação, são elementos de esporte. São elementos de esporte, ou tinham, tinham, tinham uma formação espetacular, títulos, zero, é isso que eu quero para o Porto. Vamos contratar holandeses que vão apostar na formação, vão apostar na formação, mas que é para dar jogadores aos outros? Ah pá, eu não quero isso. Não quero isso. Se é apostar na formação, só para apostar na formação, mas é para dar dinheiro aos jogadores, não é dar dinheiro, mas para dar jogadores aos outros, ah pá, quero lá saber disso, não. Percebes? Eles têm que dizer, ah, é muito bonito dizer que vão apostar na formação, mas tem que dizer como. Ah pá, apostem na formação, mas metem os jogadores em condições aqui, pá. Percebes? Não é, as coisas têm que ser feitas, não é, é tudo muito bonito. E depois lá, mas foi uma questão da renda salarial, e eu aqui também faço-lhe a pergunta, porque, porque quando o Rio diz, vamos passar os salários para 50% do que é atualmente, e o Lamas vai-me dizer, pô, 50% é uma redução do Carasas? É mesmo fixe, pá, este gajo está com umas ideias, é mesmo fixe. E se eu disser assim, olha, mas ele mesmo assim, o Fernando Rio vai ganhar 25 mil euros por mês. O que é que tu achas, Lamas? Não, exagero, do Carasas, ou eu ganho muito pouco? E lá está, eu aqui nestas análises nunca vou responder à pergunta, não me preocupe, mas eu nas análises eu sempre fugi bastante, porque lá está, já tenho a minha vida, o futebol é mesmo só quase emoção, e portanto a minha análise é só por aí, e fujo sempre destes temas quando... Quando fostes convidado para a direcção do Porto, para te meter aquelas contas em dia, tu vais ser logo... Não, 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 a minha realidade, a minha realidade, não tem nada a ver com isso, não é? Ou seja, tem tudo a ver com a questão das finanças, e o futebol não escapa. Relativamente à tua pergunta, claro, meu, claro que o metade é mandar areia para os olhos, continua a ganhar muito, tipo, nós que amamos aquela cena, e fazemos, tipo, estas cenas, ou perdemos uma hora à procura de 10 segundos de um filme qualquer para meter na net, nós fazemos isto completamente por amor ao clube, e porque importamos muita coisa, pronto, apenas a nível emocional, portanto, quase que, se nos pedissem para trabalhar de graça, nós estávamos lá a trabalhar de graça, portanto, é... Só para estar de perto com os jogadores, só para nos deixarem do treino no olival. Mas não faz sentido uma organização daquelas não pagarem condições aos seus... Eu não sabia o que tu disseste, porque eu tive aqui um problema técnico. Ah, não faz sentido uma organização daquelas com negócios, com... As posições têm que ser bem pagas, portanto, não há mais pontos, mas é... Sim, não, é só eu dizer, em termos de negócio, meu, aí parece-se sempre pelo mesmo prisma, tipo, objetivos, objetivos, e o objetivo é que tem a compensação financeira desse objetivo, tem que haver metas, tem que haver objetivos, e de acordo com isso, mesmo as margens, etc., tudo tem que estar de acordo com um determinado equilíbrio, não é só por cima. Mas a ideia que eu tenho é... E para terminar o que estava a dizer há bocado, para concluir, é que todos estes projetos que os candidatos têm vão ser implementados numa época parecida com a que... Em condições parecidas com as que tivemos nestes quatro anos. Não estou a imaginar que haja outra pandemia, mas... Tirando isso. Mas, por isso, se calhar, não é uma boa altura para estar a brincar. E se calhar isso vai pesar depois no voto das pessoas. Se as pessoas tiverem essa consciência, vai pesar no voto das pessoas, e se calhar vamos ter noventa e tal por cento para o Pinto da Costa. E acho que é o que vai acontecer, porque estamos a trocar... Por muito que nos tenha desiludido, de certa forma, e há pessoas a quem desiludiu mais, eu acho que há razão para a contestação, mas eu acho que as pessoas vão apostar no seguro. E, por causa deste estado de coisas, não parece simples para um candidato como... Mesmo com o perfil do Rio, que parece mais polido, um bocadinho mais com capacidade de se rodear de pessoas, em condições, menos adepto, porque o adepto tem muita tendência a reagir emocionalmente, e estas coisas não podem ser assim. Mesmo ele, opá, parece que não é uma boa altura para fazer um tiro no escuro. E eu acho que a votação dele vai sofrer com isso. E, por cima, todos eles tiveram esta dificuldade de não poderem fazer campanha. E, praticamente, não poderem fazer campanha. Eles agora estão nestas coisas, estão no podcast, foram ao Cavani, eu só ouvi o Cavani, mas há outros podcasts ou outras plataformas onde eles foram. Então, opá, não lhes deram o Porto Canal, vão ter as entrevistas aos jornais desportivos, não têm mais nada. E é muito complicado as pessoas com pouca informação sobre novos candidatos fazerem esse tiro no escuro nesta altura, sabendo as condições em que o Porto se move, sabendo os problemas que tem, tudo o que levantou sobre o adversário e a perspectiva de que vai tudo passar na Justiça sem se passar nada. A perspectiva recente de que a nova Presidente do Conselho de Justiça da Federação é uma encomenda do Benfica. Sabendo que ela foi, não é procuradora, relatora do Cash Ball, provavelmente foi uma das pessoas que teve ligada à ideia de, em resposta ao Cash Ball, todos os árbitros responderem às mesmas perguntas e por escrito. Nem sequer foram ouvidos. Ela, com a responsabilidade que tinha no processo, provavelmente foi uma das pessoas que teve a ver com isso. Sabemos agora que o processo de esvaziamento do poder da Liga continua galopante, com esta coisa agora do Proença. Estas são as condições em que o novo Presidente do Porto se vai mover. E nestas condições, dar um tiro no escuro é muito complicado. Por isso é que eu acho que já seria complicado ir contra o Pinto da Costa, mas nestas condições, pior ainda. Acho que a má parte das pessoas vai puxar pela consciência e perceber que não é uma boa altura para mudar. Se calhar é no máximo como o sinal de protesto, não votar no Pinto, mas votar branco. Acho que é o máximo de protesto. Escolhas para dar a tua intenção de voto já. Escolhas para fazer campanha. É, mas digo, mas não tenho problemas em dizer isso. É isso. Estou nessa encruzilhada. Ou é Pinto ou é branco. Para terminar, e antes de terminar, só queria dizer também que fico com a sensação que o Pires falou relativamente ao Rio, porque, lá está, aparecia ali uma questão de pau mandado no Porto Canal, e surpreendeu-me a forma de falar. A forma de falar e, pronto, corroborou bastante o que disseste. A cena de não atacar muito o Pinto é ter frisado bastante a questão das finanças e, se calhar, até no dia pasão do Prata, a questão de, se tivesse lá uma pessoa mais competente, se calhar as coisas poderiam estar diferentes. Pareceu-me as setas mais apontadas nesse príncipe, para ir não atacando tanto o Pinto da Costa. E dou agora para o futebol. Vamos falar da... Pode só ter uma coisa que eu me esqueci de dizer, para terminar o tema. A questão do candidato Rio, o que me, mais do que essa, o discurso, o que me surpreende foi algumas pessoas que eu vejo ligadas à lista e pessoas a quem dou, pessoas que conheço e a quem dou valor. E isso poderia pôr-me a pensar um bocadinho mais, mas ainda não estou nessa fase. Mas, olha, eu nas listas todas acho que falta a questão das referências, meu. Tipo, falta... E depois é a campanha. Dizeste há bocado que foi curta e nos moldes que foram. Embora eu acho que aqui com a questão da... da internet e do mundo cada vez mais global e pode estar a falar com qualquer pessoa do mundo, agora tipo nós zooms e não sei o quê, as coisas vão andando. O que aconteceu é que a campanha só foi na altura da campanha. E a campanha se calhar deveria ter começado, se calhar antes. Porque quando vês um perfil de um candidato a aproximar-se, é durante os últimos dois ou três mandatos que o Pinto Acosta teve mal. Mas ninguém se chegou à frente. Ninguém foi se impolerando para quando chegasse as eleições, efetivamente se candidatar. Então a questão do Rio é mesmo surpreendente. Tipo, há sérias candidatos. Portanto, se calhar se a ideia era mesmo ganhar... Eu, se fosse um concorrente, se calhar tinha pensado de outra maneira. Não é a duas semanas das eleições. As eleições já sabem porque aquilo é de três em três anos, ou a qual for o mandato. Acho que pegaram também por aí as pessoas que apareceram. Acho que podiam ter aparecido antes. E depois lixaram-se com as circunstâncias complicadas que vivemos todos. E isso aí então foi a machadada final. Sim, mas pronto, lá está. Deu para estarmos agora aqui a discutir, a ter ideias, a ouvir, etc. Mas vamos esperar pelas listas, que está obviamente também todos super curiosos, nomeadamente na questão da lista do Pinto da Costa. Porque nas outras não estou à espera de ninguém ainda de renome. Porque se o tivesse acontecido, calhar já tinha aparecido. Não sei. Vamos para o futebol, como eu estava a dizer. Já te dei o nome. Já te dei o nome do Nuno. Sim. Renome. Renome. Renome, advogado do Super, que és melhor do caro que tu. Mas há bocado, por acaso, íamos perguntar, tipo, falamos no VI, falamos de pessoal ligado a futebol, pronto. Só me deu aqueles nomes que eu disse já para presidente, porque aí, tipo, um número dois, tipo, falta sempre algo. Embora essa do Sérgio Conceição também me agradou. Lesão de Marcano. Mas é impossível. Sim. Sim, 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 sim. Ou estou a dizer o estilo. Tipo, no Jorge Costa. Mas se calhar está ali não, não é? Mas é esse estilo ali mais forte. E com contactos. Lesão de Marcano foi a notícia da semana. Vai-nos dar aqui uma baixa no 11. E primeiro vamos ouvir a notícia. E depois vamos comentá-la. Ainda nos Dragões, Marcano foi operado esta segunda-feira. Revela o Futebol Clube do Porto que a cirurgia ao defesa espanhol na sequência de uma retura do ligamento cruzado anterior do joelho direito correu sem problemas, tendo sido operado pela equipa de José Carlos Noronha. O defesa espanhol, de 32 anos, iniciou de imediato o processo de recuperação e contou com um vídeo de apoio por parte dos alunos da Dragon Force, revelou o Futebol Clube do Porto. E pronto, mais um joelho, novamente Noronha. Portanto, a partida está em boas mãos. Mas nós ficamos sem um jogador titular e vamos para a solução, que começa já a ser bastante discutida para a partida entre a Pepe, que já iria entrar. É isso, Prato? Ou achas que a saída de jogo, de facto, com o pé esquerdo, por aquele lado era melhor? Não é por ser o pé esquerdo, é por ser a saída de jogo com os pés do leite, que são melhores que os dos outros, e até com o Marcano. Mas, na minha opinião, óbvio. Mas pronto, acho que resolve o problema ao Conceição, que era manter o Pepe no banco. O campeonato acabou, ou seja, interrompeu com o Mavemba e o Marcano a titular. O Mavemba até marcou um golo no último jogo. Sim. Mas já tínhamos lembrado. Portanto, a questão, o que vai acontecer é jogar o Pepe e o Mavemba. O que eu gostaria que acontecesse era que jogasse o Pepe e o Diogo Leite. O que eu espero que aconteça é que até ao final da época haja ali alguma oportunidade para o miúdo mostrar o que vale. Caso contrário, ainda bem, embora sem... Vai parecer mais um ir embora sem mostrar nada, porque interessados não faltam, não é por acaso. A questão do pé, o PIS pode falar melhor, mas a questão do pé esquerdo, do lado esquerdo, tem mais interesse, não tem só interesse na criação do jogo, tem até interesse na abordagem aos lances. E até no posicionamento, na colocação dos apoios. A tendência é um jogador com o pé daquele lado ter por disposição para fazer isso um bocadinho melhor. Mas aí já sou eu a inventar que percebo da poda. Percebo pouco. Eu estava a tentar me lembrar do outro central, mas no ano passado nós falávamos isso, a questão do militão ir para a direita e ali ter um tipo de passeio com o pé esquerdo. Estava a faltar quem aqui era essa pessoa. Ou não? Não, porque marcar-nos não deu para cá no ano passado. Não, no ano passado acho que não havia nenhuma opção a não ser o leite mesmo. Com o pé esquerdo. Sim. Faltávamos, falávamos várias vezes disso. Então, Pichos, e a tua opção? O pé esquerdo. O pé, assim, o... A Chalizando Marcano, eu já sabia que isto tinha a ser... Quando ele se achou que os comentários dos adeptos iam se dividir, não é? Iam se dividir. Isto nem é uma boa divisão. É claro que toda a gente... O Macan é um mal amado no Porto, seja porque não é exuberante no futebol que pratica, seja porque saiu do Porto o custodeiro, e muita gente lembra-se disso, e como se um jogador tivesse que ver a Moritair no clube que representa, e não fosse profissional, e que a carreira tivesse que recuperar uma vida gorda. Todas essas situações. Também é um pé frio, não esquecer a final da Taça com o Braga, não esquecer a meia-final da Taça já com a Conceição, com o Sporting. Mas é que é a seguinte, o Portimonense. O Portimonense, pois. Portanto, também... Este ano tem marcados valer, o seguinte ano tem marcados valer. Este ano não tem exatamente, os erros têm sido menos e menos os erros mais escandalosos, digamos assim. Tínhamos um zero com o golão dele, pé esquerdo. Há o golo em Portimão. Há um golo no Dragão de pé esquerdo. E acho que ficou um zero. Se deixar cair, não é? Há o golo em Portimão nos descontos, não é? Ali ele marcou golos muito importantes este ano. E, portanto, por aí já não pode ser muito mal amado. Mas, pá, era... Ninguém mais escandalaria dizer ninguém é que ele fosse titularíssimo até o final do ano. Ah, claro que não. E a impressão é ele pôr estar a roubar um lugar onde um jovem promissor, lá está, no Porto, não é? Daquele em que nós todos nós temos expectativas. Agora, ele próprio, quando o Diabolete, quando entra, pá, quando entra, lá está. E também nós temos tendência a ficar com os registros negativos em vez mais dos positivos. Eu acho que ele fez bons jogos de uma maneira geral e acho que podia ter estado um bocadinho melhor naquele jogo da tempestade Elsa, que o campo está bem praticado, acho que podia ter sido um bocadinho mais cibre. E há um jogo muito mal em Moreira de Connors. Mas é um jogo em que ele está muito mal, já antecipando, e ele está muito mal, o Mediamba está muito mal e o Marquezine está muito mal. Sim, sim, sim. Incrível, incrível como nós sobrevivemos a esse jogo. Nós conseguimos ganhar esse jogo. Mas agora, deixa eu só dizer, o da tempestade é ele a tomar a gola da vitória, não é um zero só. Não, isso é outro jogo com o Santa Clara, houve vários com o Santa Clara. Mas não sei, então quem com a gola da vitória nesse jogo. Foi o Nakajima, acho que eu. Com o peito, ou uma sá, assim. Interropeu para debilizar dentro, mais ou menos. Sim, que era suposto ser uma falta do Corona. É suposto não, é mesmo uma falta. Podia ter sido marcado. Tenho dúvidas, tenho dúvidas. Mas agora até ao fim, o que é que me parece? Então, independe agora como é que chegaram agora deste interregno, não é? Nós lançávamos aqui até a boca, a semana passada, com o Movendo, se calhar até eu um bocadinho mais pesado. Ah, parecia. Mas quando eu pintava com a máscara, não dava para parecer muito bem. Acho que nos estamos a concretizar. Mas pronto, é engraçado com o Movendo. Ah pá, vai depender. Mas, a mim parece-me natural, por aquilo que tenho vindo a demonstrar ao longo desta atmosfera, ao longo do meu longo campeonato, o Pepe e o Movendo, qualquer outra dupla, a mim vai-me surpreender. Se for o Diogo Leite com o Pepe ou até mesmo com o Movendo, não pá, desejo o melhor possível, que o melhor possível dele será melhor para o Corpo. Então, se o Diogo Leite tem a oportunidade e pega destaque, aí valoriza, porque há muitos interessados nele, mas sabes quais são os valores, não é? Que estão a pedir o Diogo Leite a se denunciar. Sete milhões? Sete milhões devemos dar pelo origem, mas o Paciência foi por isso, o Rubén Eves foi por 18, enfim. Um gajo não tem posições, pelos vistos, de fazer grandes recusas de cash. Mas isso está muito desgraçado, não é? Claro, é isso, porque tem a perspetiva de ser barato e é a relação preço-potencial. É óbvio que ele não mostrou nada ainda, não é? Olha, o Diogo Queiroz já está a treinar com a equipa A. Se calhar tínhamos aí uma boa dupla para o ano, se conseguimos manter-se. Eu acho que a ideia deles é vender o Leite e para o ano faz o Queiroz este papel. Mas enfim, espero que não seja isso. Aí depois vamos ter um problema do país esquerdo. Mas a propósito disso, quem é que joga do lado esquerdo? Terá de ser o Pepe, que é um dos jogos na seleção, não é? Sim, sim, sim. Está mais rutinado aí. No meu entender seria isso. No meu entender seria isso. Mais experiente, mais rutinado, mais evitado àquela posição. E depois sabes que, eu acho que vocês jogam muito com isso, que é a questão da fibra, da experiência. E estes jogos são dez finais. Ok, é uma forma de dizer, porque já é aquela forma única de se dizer. Mas são jogos importantíssimos, não é? E eu desejo de fazer estas análises aos calendários. Teoricamente, porque eu não sei como é que as equipas vão surgir depois desta pausa. Mas, supostamente, ou teoricamente, tens esta saída complicada, que não vai ser em forma legal, é pior, que é em Barcelona, onde já perdemos. Portanto, vamos jogar com 300 reais. E se tu ganhas, depois tens uma série ali de 3 jogos, ok? Em que, teoricamente... Posso lançar o Leite. Pronto, podes ir por aí. Podes lançar o Leite. E, teoricamente, tu tens tudo para ganhares aí um embalo tremendo, percebes? Mas nem quero entrar por aí. Eu acho que este jogo... E prefiro chegar àquele terro muito bonito. É jogo a jogo. É isso, meu. É quando tu perdes pontos. Não, esquece. É publicar no balneário a cena a dizer, opa, se perdemos pontos, cheira-me que podem acabar com o campeonato ainda esta semana. Portanto, é isso. Jogo a jogo. Jogarem com esse medo. Muito bem. E nós também, a Pudacast. Mas há... Desiste? Desculpe. Não, é... Só para terminar... Os jogos são muito próximos. Volto a-se a insistir que, se calhar, é conveniente que haja alguma rotação. Não muita, mas alguma. E, por exemplo, no campeonato de todo mundo está-se a ver isso um bocado. Há equipas que estão a jogar, tipo, com um extremo... Por exemplo, o Dortmund joga um extremo 45 minutos e outro 45 minutos. Sim, essa vantagem tem de podermos fazer cinco substituições. Não é que... Enquanto é muito extenso. E mesmo... E já vi mesmo substituições de centrais ao intervalo. Pronto, eu não iria tão longe. Mas... Mas acho que os jogos são muito próximos e acho que... Opá, nós temos que jogar com isso porque as lesões vão aparecer e continuam a aparecer muito no campeonato alemão. E ainda hoje o Haaland saiu antes. Na altura em que eles mais precisavam dele, teve que ser substituído. E não tinham nenhum avançado no banco. É preciso ter esse cuidado. E, se calhar, mesmo nos centrais, a lesão do Marquane é preocupante também nesse sentido. Perdemos mais uma opção para... Para uma altura... É uma lesão... Mas o Gonçalo Brandão é para a esquerda, acho eu. Ah, o Lume, é o Lume. O Lume está treinando a central. Ah, é? Com só o Brandão, pá. A esquerda não. Se tudo fosse treinbar. É, é, é. Mas o... Mas acho que é uma... A equipa vai ter que se... Esta é uma... O que eu estava a dizer era que esta é uma lesão que poderá acontecer em qualquer altura. Não tem a ver com a paragem. É uma lesão... Sim. Em princípio, mas não é uma daquelas lesões de... De... De falta de ritmo e não sei o que é. Em princípio. Mas... Mas essas vão aparecer. Essas vão aparecer e... E pá, quantas mais opções tivermos, melhor. E já perdemos uma. É... É... Há um problema nesse aspecto. Mas acho que temos... Temos boas soluções para substituir. Por aí estamos... Estamos bem. Mas não convém acontecer muitas vezes isso. Porque senão... Não está complicado. Já não temos o Nakajima que está confinado. Mas já desconfinou. Não sei se desconfinou a tempo. Ok. Sim. Já desconfinou a tempo de entrar na lista de despensas no final do ano. Mas pronto. Muito bem. Vamos finalizar. Vamos episódio a episódio. Agora com mais frequência. Não é só para eles. Não sei. Mas se calhar vamos aparecer mais vezes. E também temos aí as eleições à porta. Portanto, nos próximos tempos, para quem não tinha tema, Também vamos dar em Vecidos. É isso aí. Agora regressamos só depois. Não, não... Ah. Queres lançar um lance? Não sei. Regressamos depois. É quarta-feira. Ou regressamos ainda antes. Não sei. Se calhar mais vale. Se calhar antes. Só depois. É. Fazemos um curtir. Só se for. Logo se vê. Os dados que vão aparecendo. Abraços. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E o Bajer pode ter o golo. O Romácio e... Bolo retorca o Porto. É jogada genial do Bajer. Acho que o Bajer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse Leste, que efetivamente o Leste tão gênio consegue ter.